O governador de São Paulo anunciou agora há pouco o nome do novo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É o coronel Fernando Alencar Merdeiros, de 50 anos. Ele está na Polícia Militar há 34 anos e atuava como subcomandante-geral. Ele assume após Marcelo Vieira Salles deixar o cargo, tá? Questionado sobre o motivo da saída do comando da corporação, o coronel Salles respondeu que não era a hora de falar sobre isso e que tudo tem aí a hora certa. A questão é que depois daquele caso, principalmente lá, Renato Lombardi... De Paraisópolis, né? De Paraisópolis, azedou entre ele e o governador. Essa é verdade. É, porque no caso de Paraisópolis, a corregedoria concluiu que os policiais não tiveram culpa, não tiveram nada. O caso foi arquivado e o governador parece que não gostou dessa história. Houve lá um problema entre eles e o comandante resolveu pedir para sair. Muito bem. Você conhece o... Não, não conheço o novo comandante. Também não. Não conheço. Também não conheço. Eu espero que ele realmente faça um trabalho, bom trabalho, porque a nossa Polícia Militar é muito boa, né? E precisa de apoio. Isso. De um comando... A Polícia Militar, vem cá, precisa de um comando forte e que apoie, porque não é fácil. Não, não tá fácil. Não, vou falar pra vocês. Não tá fácil ser polícia aqui em São Paulo. Tá difícil. Tá muito difícil e porque a Polícia Militar é que faz o policiamento repressivo e preventivo. É o que dá a cara pra bater todo dia. Muita gente fala mal da Polícia Militar, critica, mas na hora de ligar é o 190. Muito bem.